O governo cubano anunciou nesta terça-feira a suspensão dos voos comerciais para a ilha e solicitou a retirada de navios estrangeiros de suas águas para deter a disseminação do novo coronavírus. Para o governo, a chegada de voos do exterior constitui um risco para a população local. A decisão foi tomada uma semana depois de Cuba ter fechado parcialmente as fronteiras, permitindo apenas a entrada de residentes no país, que foram obrigados a manter uma quarentena de duas semanas a partir do desembarque. A opção para estrangeiros é procurar assentos em uma rota com escala em qualquer um dos poucos voos programados para terceiros destinos, que saem nas próximas 48 horas até o tráfego aéreo fechar ou aguardar indefinidamente a normalização da situação. Os turistas que ainda permanecem em Cuba não podem deixar seus hotéis ou casas de aluguel até saírem do país. Academias e piscinas também foram fechadas nos dois tipos de acomodação. Cuba até agora não decretou o confinamento obrigatório, mas fechou escolas e cancelou eventos públicos.